E sobre o zagueiro Neto, acaba de chegar uma notícia preocupante da Colômbia. O jogador está com pneumonia e respira com a ajuda de aparelhos numa unidade de terapia intensiva. Os outros sobreviventes estão em situação estável. No Brasil, mais vítimas desse desastre foram enterradas hoje. Em seis estados brasileiros, a emoção das famílias e amigos. Fila para o último adeus ao goleiro Danilo, em Cianorte, no norte do Paraná. Em Balneário Camboriú, foi velado o presidente da Federação Catarinense de Futebol e vice-presidente da CBF, Delfim Peixoto. Em Chapecó, depois do velório coletivo, foram 13 sepultamentos no sábado e 3 neste domingo. A despedida de três jornalistas do canal Fox Sports foi no Rio de Janeiro. O repórter Vitorino Sherman, que também trabalhou na Record, foi velado no Salão Nobre do Flamengo, na Gávea. Vitorino era flamenguista e vai dar nome à sala de imprensa no centro de treinamento do clube. Todas as vezes que vocês começarem a transmitir de lá, em vez de dizer que estamos falando aqui da sala de imprensa do Ninho do Urubu, vão dizer que estamos falando da sala de imprensa Vitorino Sherman. E todos vão lembrar dele para sempre. O velório do tricolor Paulo Júlio Clemã foi no Salão Nobre do Fluminense, no bairro de Laranjeiras. Uma bandeira do clube cobria o caixão. Ele tinha aquela cara meio mal-humorado, mas era um cara delicioso a gente lidar com ele como pessoa. Os corpos do repórter e do comentarista da Fox foram enterrados no fim da tarde de hoje, aqui no cemitério São João Batista, em Botafogo. Muitos jornalistas e profissionais do esporte vieram se despedir de Vitorino Sherman e Paulo Júlio Clemã. Todos se juntaram à corrente de oração das famílias. O cinegrafista Rodrigo Santana foi enterrado numa cerimônia reservada no cemitério da Zona Oeste da cidade. No norte fluminense, amigos se despediram de dois jogadores da Chapecoense, os atacantes Tiaguinho e Bruno Rangel. Em São Paulo, as despedidas foram para o coordenador de externas, Lilácio Pereira Júnior. No interior do estado, um vídeo lembrou a trajetória do narrador Devair Pascoalon, conhecido como Deva Pascovitch. Foi dele uma das narrações inesquecíveis da Chapecoense. Em Goiás, o corpo do repórter cinematográfico Ari Júnior, da Rede Globo, foi levado por um carro do Corpo de Bombeiros e recebeu homenagens nas ruas. Uma multidão acompanhou o corpo de Miguel Quiroga, o piloto do avião que caiu na Colômbia. Ele foi enterrado em Eptaciolândia, no interior do Acre, onde ele morava com a mulher e três filhos. Autoridades bolivianas denunciaram criminalmente a funcionária responsável por analisar o plano de voo da aeronave da Chapecoense. Célia Monastério terá que explicar por que autorizou a viagem, mesmo sabendo que o avião não levava combustível suficiente e não previa uma parada para reabastecimento como manda a legislação. Procuradores da Bolívia, Brasil e Colômbia vão se reunir nos próximos dias em Santa Cruz de la Sierra para discutir as causas e as responsabilidades do acidente. Obrigado, gente.